Vamos lá, criançada, agora sem preguiça, levanta, sai do sofá, simbora! Pra começar o seu dia com mais disposição Faça um bom exercício de respiração Respire bem fundo até encher seu pulmãozinho E em seguida vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa, faça tudo sem se cansar Arranje um espaço pra você se movimentar Escolhe uma música alegre e põe pra tocar Mexa seu corpinho e acompanhe cada beat Não se esforce muito, obedeça seu limite Levante cedinho, não deixe a preguiça te pegar E cante! Chô preguiça, chô preguiça, se ela quiser te pegar Chô preguiça, chô preguiça, agora eu não posso parar Sai fora, chô preguiça, chô preguiça, não venha aqui me atrapalhar Chô preguiça, chô preguiça, agora eu preciso estudar Muito bem, agora deixa de preguiça Mexa seu corpinho Um, dois, três Pra começar o seu dia com mais disposição Faça um bom exercício de respiração Respire bem fundo até encher seu pulmãozinho Em seguida vai soltando o ar devagarinho Não tenha pressa, faça tudo sem se cansar Arranje um espaço pra você se movimentar Escolhe uma música alegre e põe pra tocar Mexa seu corpinho e acompanhe cada beat Não se esforce muito, obedeça seu limite Levante cedinho, não deixe a preguiça te pegar E cante Chô preguiça, chô preguiça, se ela quiser te pegar Chô preguiça, chô preguiça, agora eu não posso parar Sai fora, chô preguiça, chô preguiça, não venha aqui me atrapalhar Chô preguiça, chô preguiça, agora eu preciso estudar É isso mesmo, estudar, brincar, correr e ajudar a mamãe É isso mesmo, estudar, brincar, correr e ajudar a mamãe